E um homem de 24 anos foi preso no sábado com drogas, ou melhor, ele foi preso por dirigir embriagado na BR-146 em Posta de Caldas. A Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia de que o suspeito estava batendo numa mulher dentro de um carro. Ué! Pois é. Aí a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo na BR-146. Alguém viu ele batendo na mulher dentro do carro. Falou, ó, o carro tal tá vindo pra trás aí e o cara tá batendo na mulher. Aí falou a polícia. Além do motorista, estava uma adolescente de 16 anos e uma jovem de 18. A polícia fez buscas e encontrou 50 gramas de maconha. Além disso, havia uma lata de cerveja aberta no console do carro. O rapaz negou ter agredido a adolescente e ela também negou ter apanhado. É, a Valo falou que ia falar que apanhou? Gênio, né? Ele disse que tava no churrasco e tinha bebido. A adolescente foi entregue pra mãe. E o rapaz foi preso, né? Olha lá, tráfico de drogas, né? 50 gramas de maconha, chapado.